Para pôr cobro aos problemas de vária ordem que afetam as novas centralidades, a começar pelo Quilamba, os ministros da Energia e Água e do Ordenamento do Território e Habitação, juntamente com o governador de Luanda, decidiram adotar uma nova estratégia de gestão e manutenção das principais infraestruturas. O pontavé de saída consiste na conclusão do processo de transferência da gestão da estação de tratamento de água da construtora chinesa CITIC para a EPAL, assim como a distração do tratamento de águas residuais para a unidade técnica do Governo Provincial de Luanda. A centralidade do Quilamba e o distrito urbano do Quilamba possam ter não só água em quantidade necessária, mas também e fundamentalmente com a qualidade necessária. Nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para que a questão relacionada com o funcionamento da ETAR seja também uma tarefa que o Ministério possa levar a cabo com bastante intensidade conforme a questão da água, porque o tratamento das águas residuais é fundamental até do ponto de vista da saúde pública. O Ministro da Energia e Águas deixou claro que a transferência de responsabilidade será gradual. Portanto, isso vai implicar que a CITIC repare todos os equipamentos que estão danificados, que também garanta, digamos, que os sistemas de abastecimento de água e tratamento de águas residuais funcionem em pleno, ou seja, que as pessoas tenham água 24 ou 24 horas nos seus edifícios e que tenham uma água convenientemente tratada. O processo de transferência de competências para a gestão das novas centralidades será extensivo a todas as províncias do país. Começamos aqui pelo Quilamba, porque de todas as centralidades que temos, a maior é a centralidade do Quilamba. Seguidamente, vamos começar os trabalhos com o Sequel e todas as demais, aquelas também que estão para ser entregues, também sofrerão o mesmo processo. Em todo o país? Em todo o país, sim. Além das constantes falhas do abastecimento de água potável, a ausência de um sistema eficaz de manutenção dos equipamentos sociais e prestação de serviços básicos faz com que algumas áreas do Quilamba se tenham transformado em autênticos matagais. E, noutras tantas, à noite, praticamente não há iluminação pública. Por esta razão, o Governo aposta não apenas na transferência de competências da construtora chinesa para empresas angolanas, como também na formação de técnicos locais, para que a manutenção faça parte do dia-a-dia desta e de outras centralidades do país. Com imagens de Zacarias Batista, Alves Fernandes, TPA.